30 segundos para a liberação das tropas. TROPAS LIBERADAS TROPAS LIBERADAS attain na paz 1 TROPAS LIBER FoH 2 TROPAS LIBER Um aliado foi eliminado. O recado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. O recado foi eliminado. O recado foi eliminado. Você é eliminado. Um aliado foi eliminado. Chegou um pouco mais perto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Um aliado 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 foi eliminado. O aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Neopra do chave. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. A entregar para ex�. Mas conseguila. O inimigo foi eliminado. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?